Bem-vindos, Zerdinho, você é tudo, os fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, hoje nós temos a análise da Rayana Baini, que faz live lá no Facebook, Facebook é Rayana.live, né? Eu acho que é mais fácil do que falar o Facebook inteiro. Rayana.live, a garota maravilhosa, joga muito, a mãe tá on, joga com a galera aí do Sem Coleira e também a galera do Bença. Aqui tá com o Reaper Gameplays, o Vini e o GX. Vamos acompanhar esse mito do Warzone, porque tem muita coisa que a gente pode aprender com ela. Primeira coisa que eu queria que vocês notassem, olha o tamanho do mousepad da Rayana. Cara, esse aqui é muito bom. Se você tem espaço na sua mesa e você tem condições de ter um mousepad legal, pega um mousepad emborrachado, não importa se é speed ou controle, e manda bala, cara, manda bala, dá suas remadas. Ela, especificamente, não dá remada, ela tem uma sensibilidade bem alta, e a gente vai pontuar isso em alguns momentos do vídeo e falar de sensibilidade. É, ela dá uma xingada também, é massa. Sensibilidade, cara, basicamente, e aqui o cara se entregou, e aqui o Zé Moitinha, viu muito bem. Viu muito bem. A dificuldade de ver aquele cara na moita ali é enorme, né? E a Milaninho, quanto de vocês consegue fazer um squad wipe, né? Sensibilidade é o seguinte, queridos, a sensibilidade baixa, ela minimiza os seus erros. E a sensibilidade alta, ela maximiza a sua movimentação. Porém, na hora de você ter a mira precisa, uma mira realmente suave, você precisa calibrar tudo ainda mais na munheca. Então acontecem, ela mesma fala, pô, a mira hoje não tá encaixando. Ela mesma fala isso aqui, e a gente vai ver essa jogada. E eu vou pontuar isso pra vocês em alguns momentos, tá? Que é a supercompensação da mira, beleza? Às vezes, aqui ela puxou magnificamente, o cara tava ali em cima, ela viu já no rastreador, começa a rasgar o rapaz. E aí o que eu falo de compensar a mira? Quando você tem a mira com sensibilidade um pouco mais baixa, você evita passar de um lado pro outro do alvo. Porque, em geral, você vai ter tempo de resposta pra poder. Ó, tá fazendo o tracking, a mira sai um pouquinho normal. Aí ela vai compensar, a mira passa bastante, tá vendo? Isso eu vou pontuar em alguns momentos do vídeo. Isso aqui é reflexo da sensibilidade muito alta. Você acaba tendo que jogar ainda mais preciso, ainda mais suave, na munheca. Minha mira tá totalmente imprecisa hoje. Ou seja, deve ter dias nos quais ela se sente muito melhor com a sensibilidade e consegue tirar da cartola esse tracking sem precisar de lutar tanto assim pra ficar compensando a mira. É o caso de outros jogadores, o maior exemplo do nosso cenário é o Nine Next, que tem uma sensibilidade alta, né? A mira dele balança do mesmo jeito, super rápido pra mirar e pra aplicar. Porém, no tracking do Nine, ele precisa ter ainda mais controle, ter ainda mais suavidade na própria mira pra poder acompanhar os alvos. Então, mesmo aqui, a Rai tá jogando com uma grau. Essa grauzinha, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre ela. Porque é uma grau que... Ela praticamente leva a gente de volta pra Season 3, Season 4, quando o grau e o MP7 eram meta. Foi um dos metas mais celebrados do jogo. A galera não reclama muito, não. Olha só, é um laser, é um laser. E o nerf da grau envolveu colocar uma certa instabilidade horizontal na mira. Então, ela quica um pouquinho mais de um lado pro outro. E a gente vai ver como é que resolve isso de forma que ela volte a ser o que era antes pra galera que gosta de um fuzil a longa distância que praticamente não balança e não tem recurso, beleza? Eu, particularmente, sou do time Hamset. Já vi outros vídeos da Rai jogando de Hamset. E ela joga de Hamset muito bem, né? Controla o recuo como ninguém. Aqui apoiando a arma. Já tava sendo marcada ali. Pelo sniper é um laser, ó. É um laserzinho. É um laserzinho. Monstrinha vai pra cima, ruxa, segura o W, dedo no W e gritaria. E MP5 do Modern Warfare, né? Ainda. É um vídeo que foi postado há duas semanas, eu acho. Então, não é por falta de possibilidade ou de tempo pra desbloquear a MP5 do Cold War. Que atualmente tem um TTK maior, maior assim, melhor, né? Tem um TTK menor, tem um tempo pra matar mais rápido. Mas essa MP5 do MW, ela tem um controle melhor. Você puxa a mira e consegue controlar um pouco melhor o spray dela. A MP5 do Cold War, ela é bem selvagem. Mata muito, mata muito rápido. A super curta distância, até 9 metros, ela é um monstro. Praticamente supera qualquer arma do jogo. Porém, ela balança como ninguém. É absurdo o tanto que ela balança e é instável quando você precisa de um pouquinho mais de precisão. Esse sprayzinho, show de bola, uma coisa muito interessante de notar. São as caos. O squad conversa o tempo inteiro e conversa de boa durante a partida. Exceção que é na safe final, quando o pessoal começa a ficar um pouquinho mais afobado. Inclusive ela, dando uma caos, assim, mais emocionada e embolando um pouco o que ela tá falando. Mas o jogo inteiro é muito legal. Isso aqui é show de bola. Isso aqui é show de bola. A gente vai ver em câmera lenta, tá? Isso aqui é muito legal. A forma como ela ruxa na casinha, beleza? Primeiro, rasgou o colega que tava no paraquedas. O colega deu a caos. Provavelmente o Marco falou, Ah, eu tô campeando a caixa. Ele que foi meio bobo de cair no aberto na caixa sem ver se tinha alguém perto. Foi rasgado. Quando você tá ruxando em direção a uma casa e você tá no aberto, o legal é você ficar marcando a janela. Por quê? Provavelmente eles vão tá marcando através da janela. O cara vai dar aquele piquezinho. E ele é muito escuro. Se a pessoa tiver de skin da Rose, por exemplo, você vai ter muita dificuldade de vê-lo se não tiver com a mira puxada, se você não tiver prestando atenção. Então ela pega um coverzinho aqui por trás da árvore, faz ali um desviozinho, vai em direção à janela, olha, e aquela bang traiçoeira, aquela bang trick, né? Truquezinho pra bangar o segundo andar. Talvez vocês não soubessem desse spot, a Rayana tá aqui pra ensinar vocês. Bangou! Já viu o meliante ali, segura o spray e já vai no pre-fire no cantinho da escada, que é outro lugar que a galera costuma marcar. Isso aqui é show de bola, é aulas, tá, queridos? Ela faz isso em outros momentos do jogo, sobretudo subir escada no Red Glitch, que é uma parada que a gente praticamente deu uma aula sobre isso no vídeo de análise do Fofó, do Fodovski, tá bom? Então se vocês têm dúvida de como entra em casinha e bombeiro e, enfim, dá uma olhada na análise do Fofó, dá uma olhada nessa análise com mais cuidado da Rayana, que vai te facilitar. Essa jogada é muito boa, né? Ela tá aqui um contra vários, é uma situação complicada. A stun que ela jogou primeiro aqui, que era pra aliviar a pressão dela num primeiro momento, que ela já tinha trocado e derrubado um, foi pra um outro alvo, foi pro segundo alvo, ó. Acabou pegando aquele cara atrás da pedra aqui e deu a ela a condição de derrubar um pouco melhor o cara que avançou sem cover, sem o cover daquele que tava stunado. Ó, stunou de novo, derrubei dois, show. Um terceiro que tava vindo pela direita. E aqui um pouco da característica do jogador, né? Isso eu sempre... eu sempre trago nas análises, que é o seguinte. Um jogador de código, um jogador de esportes, geralmente ele tem a sua capacidade dividida em alguns setores. Nós temos o Game Sense, né? Que é a forma como o jogador percebe o mundo virtual ao seu redor através das imagens e também do som. Nós temos a mentalidade, se a pessoa é agressiva ou se a pessoa é mais defensiva. E nós temos a parte mecânica, que é como o jogador interage com os seus periféricos, o mouse e o teclado. Então nós vemos aqui que a Rayana foi extremamente agressiva, né? É uma pessoa que vai jogando, vai conseguindo os resultados e vai se emocionando. que ela queria ter pegado o Squad Wipe ali. Ela foi pra cima, sendo que ela podia ter ficado um pouco mais tranquila e passado duas placas, né? E trocado com um pouco mais de igualdade ali com o quarto elemento. Ela já tinha derrubado três. Acabou se expondo pra finalizar o cara que tava de self-hash e aí pagou com a própria vida. Inclusive aí, tendo essa... dando essa zoadinha aí no parceiro que tinha ali poucos segundos, poucos... Pouca oportunidade, né? De... De trazê-la de volta. Mais uma situação em que a sensibilidade alta te atrapalha um pouquinho, né, Rayana? Como a gente já falou antes, eu tô conversando com a Rayana porque eu tenho certeza que ela vai ver esse vídeo. Um beijo pra você. Já falei com ela várias vezes nas redes sociais. A gente vai marcar uma playzinha. Nerd, isso é tudo os fãs de jogos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até o momento. A parte 2 sai amanhã. Deixe o seu like, compartilhe, e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti